Uma fita de cobre com 150 micrômetros de espessura e 4,5 milímetros de largura é submetida a um campo magnético uniforme de módulo 0,65 Tesla com B perpendicular à fita. Quando uma corrente de 23 amperes atravessa a fita, uma diferença de potencial aparece entre as bordas dela. Calcule e vê a diferença de potencial. Detalhe aqui, a concentração de portadores de corrente no cobre é 8,47 vezes 10⁶ elétrons por metro cúbico. Então, a gente chega em uma deduçãozinha, não vou deduzir toda a equação aqui, mas a equação 28,12 que tem ali no Hall, não é uma dedução muito difícil. Isso é chatinho de fazer, só demora um pouquinho. A gente chega aqui, a concentração de portadores pode ser encontrada nesse efeito Hall, como o campo magnético, dividido pela corrente, dividido pela diferença de potencial, vezes a espessura da fita, vezes a carga dos portadores. Então, é essa a equaçãozinha que a gente vai utilizar para calcular essa diferença de potencial. A gente quer a diferença de potencial, então, a gente vai isolar o V, ou seja, V igual a Bi, dividido por N, L, esse que é o L, e a carga dos elétrons em módulo. Então, só substituindo aqui, vamos lembrar o que é cada coisa. Vou substituir aqui direto já. O B é 0,65 tesla, o I é a corrente, que é 23 amperes, o número de portadores é 8,47 vezes 10⁶, o L é a espessura da fita, não é L de largura, é L de espessura, então, é 150 vezes 10⁻⁶ metros, e a carga do elétron em módulo é 1,6 vezes 10⁻¹⁹. Então, essa diferença de potencial vai te dar 7,4 vezes 10⁻⁶ volts, para não confundir a diferença de potencial com o símbolo do volts, apesar de que é o mesmo. Mas por que eu não usei o sinal negativo? Porque não faz diferença, porque depende, você está medindo daqui para cá, vai dar um valor positivo, você está vendo que daqui para cá é um valor, se você mede daqui para cá é o valor com o negativo. Então, daqui positivo e aqui negativo, e você não sabe qual que você está medindo. Então, só faz sentido a gente falar do módulo nesse caso, então, por isso que eu não coloquei o sinal negativo. O que eu não coloquei o sinal negativo?